E aí pessoal, tudo bom? Como é que vocês estão? Beleza? Eu passei um tempinho sem gravar vídeo, né? Mas estamos aqui de novo. Onde é que eu estou hoje, pessoal? Hoje eu estou em Osório e eu vou mostrar para vocês o mirante que tem aqui, onde o pessoal salta de Asa Delta e vem para ver também o Parque Eólico de Osório. Que é um parque que gera energia elétrica, né? Obviamente, com os cataventos. Eu estive pesquisando para poder falar para vocês. Ele é o segundo maior parque de energia eólica da América Latina. Ele só fica atrás de um que tem lá na Bahia. E eu não sei onde é que ele fica localizado. O nosso aqui, ele é composto por 75 torres de geração de energia elétrica. Cada um deles com 98 metros de altura. E as pás tem 35 metros de altura. O troço é enorme. De longe vai parecer bem pequeno, mas ele é muito grande. Eu fiquei um tempo sem gravar vídeo, porque eu tenho uma cirurgia para fazer no joelho de um tombo que eu tive em 2011. Olha só quanto tempo faz. E cada vez que eu vou fazer que é marcada a cirurgia, o SUS, lá no Cristo Redentor em Borlega, acaba adiando a minha cirurgia. Eu já estou há dois anos nessa esperando o troço. Alguma hora sai, né? Paciência. O que aconteceu? Eu caí numa curva lá em Gramado e eu acabei rompendo o ligamento cruzado anterior do joelho. E fragmentei o meu menisco. Então eu vou ter que fazer isso. É a mesma cirurgia que os jogadores de futebol fazem quando rompe o ligamento do joelho. O Ronaldo fez duas vezes. Essa. Eu espero fazer uma vez só. A última vez que eu vim aqui, isso aqui era tudo estrada de chão. Agora, olha só, está asfaltado. Então, deu uma boa melhorada. Vou livre, cascata. Uma coisa chata que quase todo blogueiro ou vlogueiro faz, quando passa um tempo sem gravar vídeo, e eu estou me esforçando para não fazer isso com vocês, é postar um vídeo dizendo que faz tempo que não grava vídeo. Ora, mas isso é óbvio, porque quem acompanha sabe que faz tempo que não grava vídeo. Então não precisa ficar enchendo o saco dos outros dizendo isso toda hora. Ah, olha só, faz tempo que eu não gravo vídeo, né? Pois é, então. Acho que só não é mais chato do que gente que faz tutorial no YouTube. Não sei se vocês já viram. Por exemplo, um cara que está fazendo tutorial de, sei lá, ensinar acorde de violão. Aí o cara começa. Esse aqui é um violão que eu comprei no Mercado Livre. Ele tem seis cordas, ele é feito de madeira. E com esse violão a gente toca a música. É o violão modelo tal, que tem blá 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 o escasachê. Porra, cala a boca e toca logo essa música. Ensina o que tu ia ensinar. Ninguém quer saber que violão que é. Ninguém quer saber a data do teu nascimento. Ou qualquer outra coisa que tu queira falar, caralho. Só querem ver a porra do tutorial que tu diz no título que tá fazendo. Imagina se todo vídeo do Rotas RS eu fosse falar pra vocês. Olha, essa aqui é a Kawasaki Ninja. Ela tem 39 cavalos de força. Eu comprei ela lá em Porto Alegre. E tudo mais. Eu tô usando gasolina do posto Ipiranga. Porra, ninguém ia aguentar ver o vídeo até o final. Saco. Nossa, curvinha fechada aqui. Uhul. Errei a marcha, que beleza. O que eu tava falando mesmo? Olha, chegamos. Olha só que legal isso aí, galera. Provavelmente aquele cara lá saltou de resa delta. Tinha uma marca aqui, eu não lembro onde, que o pessoal mostrava a altura da Torre Eiffel. Caramba, é alto. Olha, lá fica o parque eólico, olha pessoal. São 75 torres. Isso aí tem capacidade de gerar 149 megawatts, na teoria, mas efetivo tá gerando atualmente 54 megawatts. Que é suficiente pra gerar energia pra uma cidade de 240 mil habitantes. Aqui fica Osório, ó. Essa cidade aí tem acho que uns 40, 50 mil habitantes. E lá é o litoral gaúcho. Lá já é a nossa praia. Legal a vista aqui em cima, né? Bem bonita. Se eu não me engano, isso aqui é uns 10 metros mais alto que a Torre Eiffel. Eu esqueci onde é que tá agora, acho que era naquela casinha ali. O parque eólico ele tá em, se eu não me engano, duas ou três cidades. Vamos chegar bem perto. Ah, se eu escorregar aqui eu tô fudido. Não, não vou arriscar. Não tem ninguém pra me acudir lá embaixo. Mas se eu não me engano, ele tá em duas ou três cidades ali. E é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Espero que tenham gostado da vista. É bem legal. Aqui quase que dá pra ver a curvatura do planeta. E é isso aí. Até a próxima.